Olá eu sou ela camarena sou do time de artesãos da Círculo e no vídeo de hoje este coelhinho que é um saquinho de bombons e neste daqui eu coloquei um macarrão e vem ver como é que eu fiz começo com a cor 3182 e agulha clover 2,5 milímetros deixa agora 40 cm de fio aqui no começo e faço o nozinho como se fosse começar uma correntinha agora faço farei os pontos baixos sem correntinha tenho o fio curto que reservei e o fio do novelo o fio curto passo por cima da agulha e viro para mim laço o fio do novelo segura aqui e passo o fio do novelo por dentro das duas alcinhas tem um ponto baixo de novo fio curto por cima da agulha laço o fio do novelo e faço um ponto baixo então fiz 15 pontos baixos agora faço uma correntinha e volto pegando nas alcinhas de trás e faço pontos baixos então são 15 na volta também eu já vou cobrindo o fiozinho aqui para esconder ele e vou até o final 15 pontos baixos agora faço uma correntinha e pego as duas alcinhas e faço pontos baixos e essa primeira carreira que são os pontos baixos em correntinha eu não considero então agora faço os pontos baixos para formar o fundinho aqui do saquinho então são quatro carreiras visíveis porque a de pontos baixos em correntinha tá vendo eu nem considero então agora eu venho aqui aqui e faço um ponto baixo um ponto baixo e eu vou dar toda a volta e em pontos baixos eu vou dar toda a volta até aqui em pontos baixos então dei toda a volta agora faço uma duas correntinhas uma laçada e pego na alcinha de trás e farei pontos altos dando toda a volta então vou subir aqui o saquinho em pontos altos eu vou dar toda a volta e chegar aqui então cheguei aqui e faço um ponto baixíssimo ó dei toda a volta agora vou trabalhar em carreiras circulares e somente em pontos altos antes de continuar eu vou colocar um EVA do tamanho do fundinho aqui então você vai medir aqui de alcinha alcinha e colocar o EVA meu deus seis deixa eu ver seis vírgula três por dois vírgula quatro mas isso é o meu então vai depender da atenção do seu ponto e eu cortei os cantinhos aqui para que os cantinhos não saiam ali pelo crochê então agora passe cola quente e com muito cuidado e encaixa aqui no fundo pronto ó então esse aqui é o fundinho então vai ficar bem retinho você pode não querer colocar o EVA se você não colocar vai ficar abauladinho mas eu gosto porque assim depois o coelhinho fica de pé o saquinho vai ficar de pé e agora continua aqui os pontos altos e eu vou subindo duas correntinhas a cada carreira como não é uma peça que vai ser enchida com fibra não tem problema se o ponto fica mais larguinho se fosse com fibra né eu faria em pontos baixíssimos mas como é um saquinho eu vou continuar aqui em pontos altos então fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito carreiras agora agora farei uma carreira de pontos baixos aqui para finalizar então volto aqui aqui e faço pontos baixos e vou dar toda a volta dei toda a volta corta e puxo o fiozinho aqui e coloco agulha de acabamento e vou tirar aqui este degrauzinho então conto um dois para frente passo por baixo das duas alcinhas pela alcinha da frente ou melhor pela alcinha da frente do último ponto ponto crochê e por baixo das duas alcinha do pontinho que pulei dou um nozinho aqui pertinho e escondo o fio por entre os pontos então esta é a base ó saquinho esse é o saquinho e agora vou fazer o coelhinho e coelhinho fazer no amigurumi soft estou com amigurumi soft na cor oito mil e um e agulha clover dois e meio continuo com a dois e meio faço o anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel e agora faço aumento em todos os pontos ficarei com 12 pontos baixos na carreira então dois em cada e agora sigo com um ponto baixo e um aumento ficarei com 18 pontos na carreira então um ponto baixo e um aumento repito até o final da carreira um ponto baixo e um aumento agora são dois pontos baixos e um aumento estou na carreira par que começa com número par mas para que eu não conhecida aumente sobre aumento para não fazer aquelas pontinhas que que eu vou fazer ao invés de fazer dois pontos baixos e um aumento eu divido então faço primeiro um ponto baixo e um aumento e agora sim faço dois pontos baixos e um aumento ao final sobrará um ponto que é o ponto parzinho do primeiro ponto que fiz aqui então fiz um ponto baixo depois uma sequência de dois pontos baixos e um aumento até o final então aqui ó dois pontos baixos e um aumento e aqui sobra um ponto por causa porque eu comecei com um ponto baixo agora estou na carreira ímpar aí é normal são três pontos baixos e um aumento então veja que tenho ó o aumento está aqui coincide agora aqui tá deslocadinho então vou até o final então eu faço isso e eu faço isso para deslocar para não ficar aumento sobre aumento para não ficar hexagonal agora novamente começo com o número par são quatro então de novo faço um dois pontos e o aumento e agora sigo com quatro pontos baixos e um aumento e ao final sobrarão dois pontinhos então fiz dois pontos baixos uma sequência de quatro pontos baixos e um aumento dando toda a volta finalizei com quatro pontos baixos e um aumento e aqui eu tenho os dois pontos baixos que se unem ao início aqui pronto terminei cortei o fio e só puxei a alcinha não fiz ponto baixíssimo agora coloco a agulha de acabamento passo uso a dezesseis conto um dois para frente passo por baixo das duas alcinhas passo pela alcinha do último ponto ponto crochetado a por cima da alcinha alcinha da frente e passo por baixo das duas alcinhas do pontinho que pulei e arrumo os pontinhos aqui e agora aqui deixo bem fechadinho o e amarro eu fiz oito pontos baixos sem correntinha e uma correntinha então agora volto não vou crochetar sobre o fio do início um meio ponto alto mais um meio ponto alto e agora pontos altos um dois três três quatro e cinco agora nesta última alcinha faço nove pontos altos todos no mesmo buraquinho e aí eu dei a volta e agora volto cinco pontos altos um em cada alcinha e ao final dois meios pontos altos então fiz um dois três três quatro e cinco e agora dois meios pontos altos um um e dois e então faço as duas orelhas iguais agora um detalhe este fio sai aqui dessa pontinha e sai aqui de trás que é o fio do começo que não crochetei sobre ele com agulha número dezesseis e vou passar por ele e e venho aqui neste ponto e para ficar na pontinha também porque a orelhinha será assim ó eu vou dar uma amarradinha e ela vai fechar assim para dar esse volume agora aqui essas duas pontinhas eu amarro e para dar esse volume aqui ó e 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 agora com o amigurumi soft coloca uma rodinha contra o e e e e e e e agora fecho em pontos baixíssimos e pegando as quatro alcinhas as duas da frente e as duas de trás e e então dei a volta deixe uma abertura vou encher com um pouquinho de fibra e Não muita, né? Porque eu quero que continue achatadinho com uma bolachinha. E finalizo com uns pontos baixíssimos. E agora aqui, novamente tiro o degrauzinho. Vou fazer o mesmo que fiz nas rodinhas. Pronto, coloquei os fiozinhos pra dentro. Então, essa aqui é a carinha do coelhinho. Toma uma ajeitadinha aqui pra que fique bem bolachinha. E agora, eu vou esconder esses fiozinhos. Então, volto e passo aqui entre os fios. Escondo as duas pontinhas. Fazer o mesmo com esta. Pronto. Então, só tô ajeitando aqui. E agora, eu vou colar as duas orelhinhas. Passo a cola aqui. Tô pensando em um projeto que seja rápido pra você. Ó. Veja aqui, fiz um movimento aqui pra ela ficar assim. E cola a outra pertinho. Eu gosto das orelhinhas juntas. Aqui no meu canal, você verá outros projetinhos. Onde eu fiz desse jeito também. Então, prontinho. Já tenho a carinha do coelho. Agora, vou montar aqui os olhinhos, o narizinho. Poderia ser costurado, mas a cola quente, eu sei que ela vai segurar extremamente bem. E a ideia é que você faça vários desses, né, desses saquinhos como lembrancinha, presentinhos. Agora, estou estudando a posição dos olhos, os alfinetinhos, pra ter uma ideia. E vou bordar o narizinho com a cor 253 do fio Max Mouliné. Então, vou bordar aqui no meio. Ó, venho aqui. Então, entre a segunda e a terceira carreira. E passo seis vezes pelos mesmos buraquinhos. E passo seis vezes pelos mesmos buraquinhos. Ó, termino. E agora, eu vou passar nesse sentido aqui. Então, passei neste e agora, venho nesse sentido. E passo somente... Pelo bordado. E vou até o fim. Vou posicionando um fiozinho ao lado do outro. Terminei o bordado. Agora, volto aqui. Saio aqui um pouquinho abaixo. Ó, desse jeito. E busco um pontinho lá no meio. Embaixo do nariz. E saio aqui, aonde eu introduziu o fio. De novo. Pasque do nariz. Cuíto que... ... Pronto. Só pra ficar um risquinho. Você viu que eu ajeitei porque puxou. E agora aqui, dá um nozinho. Coloca lá pra trás. E corta o fio. Aqui, se não vai pra dentro, pega uma pinça e pronto. Então, já estou com o narizinho e agora vou posicionar os alfinetinhos pra ter uma ideia de onde colocar os olhos. Pra fazer os olhinhos, usarei perlas pretas de 6 milímetros da Círculo. Agulha, eu vou usar a 16 mesmo. E linha de costura preta. Então, mas antes, ó, eu tinha colocado um pouco pra cima o olho. Então, eu tô vendo aqui, ó, a distância entre o narizinho, a distância aqui da bordinha. E eu acho que aqui tá bacana. Então, vou passar a linha de costura aqui por trás, saio aqui... E coloco a pérola. Saio aqui no mesmo buraquinho. E passo aqui por dentro pra dar o nozinho. Ó. Então, vou no mesmo lugar. E passo de novo. Um pouquinho de fibra. Agora, entro aqui e saio ali no outro alfinetinho. E costuro também... O olhinho. Ó. É dar uma afundadinha, fica bonitinho. E pronto. Agora, vou dar um nozinho. Vou deixar pra você colocar aí. . . . . . Obrigado. Prontinho. Agora, vou colocar uma fitinha aqui atrás pra prender aqui no saquinho. E pra isso, vou usar esta fita de gurgurão 01 na cor 152. Pra abrir, eu faço um furinho aqui, ó. E puxo assim a fita. Assim, além dela não se desenrolar toda, mantém a referência. Então, cortei aqui um pedaço. Vou passar a agulha número 16. Opa! E venho aqui atrás, ó. Na altura do anel mágico. Então, aqui, ó. Na penúltima carreira. Preste atenção se está paralelo às orelhas. E pronto. Acho que está certo. Agora, pego... Uma agulha. Agulha número 16. Ó. Estou com a peça assim, né? Essa parte assim. Aí, dobro... Desse jeito aqui, ó. Então, passo... Então, passo... Dois pontos altos pra dentro. Aqui pela dobra. E por aqui. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Passei. Pronto. Ó, fica assim. E aqui eu dou um lacinho. Então, fica assim. Agora, com a cor 3077... Farei... 15 correntinhas. Faço uma, duas. E volto aqui... Pulando essas duas correntinhas. E faço um... Dois meios pontos altos. E sigo com meios pontos altos duplos em cada correntinha. Vou até o final. Terminei aqui. Dois aumentos e meios pontos altos duplos. Corto o fio. Corto o fio. Deixei pra costura. E puxo esta alcinha. Passo a agulha de acabamento a 16. E agora... Vou dar só um pontinho aqui pra começar. Só pra fazer assim, ó. Pra ficar pra baixo. E agora, vou costurando... Enquanto enrolo. Com o lado direito pra fora. Ó, vou dando pontinhos. Ó, vou dando pontinhos. E vou montando a florzinha. Ó, fica assim. Então, terminei a costura. Agora, posso amarrar com esse fiozinho do início. Amarro forte. E corto. E corto. Eu posso cortar a rende. Com o fio 5745 do Amigurumi Brilho, deixo um palmo de fio. E faço cinco pontos baixos sem correntinha. Faço uma correntinha. Pegando na alcinha de trás. Um ponto baixo. Na próxima alcinha. Um meio ponto alto. Agora, três pontos altos no mesmo ponto de base, na mesma alcinha. No próximo, na próxima alcinha. Um meio ponto alto. Agora, aqui na alcinha da ponta. Um, dois pontos baixos na mesma alcinha. Uma correntinha. Opa! E um picô de uma correntinha. E mais um ponto baixo. Agora, volto. Meio ponto alto na próxima alcinha. Na mesma alcinha, três pontos altos. Um meio ponto alto. Um ponto baixo. E um ponto baixíssimo no primeiro ponto lá do outro lado. Faço uma correntinha e puxo. Esse fiozinho aqui, crochetei sobre ele, então, posso cortar. E escondo esse fiozinho. Vou esconder o fiozinho. E corto. Agora, antes de prender a florzinha e a folhinha aqui, eu venho com essa fitinha verde, zero, zero. E passo, ó, então, tenho as duas orelhinhas. Vou passar por um pontinho aqui nesta orelha. Assim. Pego a mesma fitinha que usei pra amarrar aqui o coelhinho. Passo assim, ó, e amarro ela com a fitinha, com a fitinha verde. A cor dessa fitinha aqui é a 216. Então, agora, faço um laço com a fitinha verde. Ó, a verde que eu sempre faço de ponta cabeça. Deixa o bonequinho de ponta cabeça, porque aí as pontas ficam pra baixo. Ajeito. Agora, coloco elas pra baixo, assim, ó. E faço um laço com a fita rosa. Ajeito as pontas. A ponta ficou grande. Vou ajeitar aqui e já venho. Pronto, ajeitei. Só ajeitei aqui, ó. Só desdobrei, que tava dobrado aqui. Essas pontinhas eu corto em diagonal, todas elas. E pronto. O laçarote está pronto. Eu gosto sempre de fazer assim, amarro e faço outro lacinho, pra ficar bastante lacinho aqui. Que eu acho bacana, eu gosto. Agora, volto aqui com a cola quente. Ou melhor, faço primeiro na folhinha. Cola aqui sobre. Agora sim. Com a florzinha. E cola. Então, fica assim, ó. Então, fica assim, ó. Ver se tá tudo certo aqui atrás. E pronto. E prontinho. Já tenho uma embalagem bem bonitinha pra colocar bombons. E fiz no Amigurumi Soft e no Amigurumi Brilho. E agora, pra finalizar, ó. Porque senão ele solta daqui. Eu vou passar uma colinha aqui no coelho, ó. E cola aqui no saquinho. Só pra ele não sair do lugar. Agora sim. Prontinho. Gostou do projetinho? É um projeto bem rapidinho. Que ainda dá tempo de você fazer e presentear os seus convidados no próximo domingo. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe. Se inscreva aqui no meu canal. Isso é muito, mas muito importante pra mim. Um beijo grande e até mais.